No episódio de hoje tem o programa de fidelidade Web3 da Visa, o Banco Central da Nigéria aprovando stablecoins, a atualização de garantias tokenizadas da ISDA e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o foco exclusivamente educacional para o mercado. No primeiro drop de hoje a gente comenta a notícia do lançamento do programa de fidelidade Web3 da Visa, que é uma plataforma parecida com uma wallet que diferentes clientes da Visa vão poder alavancar e que oferece uma série de funcionalidades para gamificar a experiência de fidelidade oferecida para os clientes da Visa, os clientes de cartão Visa e oferece para os comerciantes, para os comerciantes uma maneira de ampliar essa participação nessa experiência, incluindo sorteios, premiações, inclusive caças ao tesouro de maneira virtual. visual, os clientes vão poder engajar nessa plataforma, o nome da plataforma é Visa Web3 Loyalty Engagement Solution e permite que as marcas, os comerciantes criem essas carteiras digitais e aí os clientes podem armazenar os pontos em forma de token dentro dessa carteira, fazendo isso dentro dessa plataforma. Tem um vídeo bem bacana que a Visa colocou no ar que tem um Customer Journey, tem a jornada do cliente, através de viagens, de experiências, de como colecionar, tem uma vibe meio Pokémon Go, porque tem um mapa colocado em cima do mapa do mundo real, onde a pessoa pode interagir com os ativos que vão estar espalhados ao redor do ambiente, em cima do ambiente virtual. Então tem uma pegada meio de metaverso e realidade aumentada que a Visa vai oferecer para as marcas, para os merchants, para conseguir engajar mais de maneira única nesse espaço, de acordo com a Catherine Pierce Gilmore, que é a SVP e Head Global de Soluções de Emissão de Cartão da Visa, ela diz o seguinte, eu abro aspas, imagine que você vai ganhar os seus colecionáveis digitais, sejam por compra de ingressos para um evento esportivo ou participando de uma caça ao tesouro usando realidade aumentada. Essa solução, baseada em Web3, ela é inovadora, porque ela empodera as marcas para recompensar os seus clientes, não só pelas transações, mas também pelo seu engajamento ativo, abrindo caminho para uma imersão digital segura e sem fricções, sem atritos. E experiências no mundo real, na palma de suas mãos, fecha aspas aqui, a Catherine no press release da Visa. Eu acho bastante interessante, eles não divulgaram exatamente qual que é a infraestrutura que eles estão utilizando, eles dizem que estão usando a Smart Media Technologies, então não é exatamente uma blockchain pública, então a gente vai ficar de olho para entender um pouco mais como é que essa infraestrutura está sendo implementada. Mas a gente acompanha a Visa aqui, quem me acompanha há mais tempo sabe, eu dividi o Blockchain Insider com o patrocínio da Visa, com o Head Global da Visa, o Kai Sheffield. Então a Visa tem grandes ambições com o Web3 e tem sido uma das grandes corporações, uma das protagonistas da adoção pelas corporações de blockchain pública. O que eu achei mais bacana disso tudo é que no final das contas, sendo uma pontuação on-chain tem aquela vantagem de você ser dono dos seus pontos e se essa infraestrutura for uma infraestrutura que possa evoluir, como em outros casos que a gente já viu aqui no Block Drops, de uma blockchain, entre aspas, a portas fechadas para uma blockchain pública, esses ativos podem ganhar o mundo e serem utilizados em outras plataformas, em DeFi, em Finanças descentralizadas e outras funcionalidades que nesse momento a Visa talvez nem queira ou não saiba ainda como alavancar, mas o mercado evolui para blockchains abertas como sempre e isso pode ser um grande trunfo na mão da Visa, sendo aí o parceiro mantenedor dos pontos para todo mundo que quiser alavancar essa plataforma, isso fica muito interessante e de novo é mais um passo adiante da Visa na adoção de Web3 no mundo corporativo e a gente vai continuar acompanhando, porque esse caso de fidelidade, na minha opinião, sempre foi um dos casos mais proeminentes, porque todo mundo que trabalha com fidelidade já está acostumado a trabalhar com pontos e isso vai ser bem interessante acompanhar. No segundo drop de hoje a gente comenta a notícia do Banco Central da Dingeria. que aprovou um piloto de Stablecoin pelo Africa Stablecoin Consortium e vai rodar o piloto dentro do sandbox regulatório do Banco Central a partir do dia 27 de fevereiro a Stablecoin é a CNGN, a CNGN é a sigla, o código ISO da moeda local e o CNGN é o ticker da Stablecoin. De acordo com o Africa Stablecoin Consortium, essa entidade que está encabeçando esse piloto, essa CNGN, essa Stablecoin, ela atende os requisitos regulatórios do Banco Central e os padrões definidos pelo Banco Central, pela CVM da Nigéria, o equivalente, e também pela Unidade de Inteligência Financeira da Nigéria. Então eles estão aí trabalhando sob essas três jurisdições, nessas três agências, para colocar essa Stablecoin no ar. A ideia é que a CNGN sirva como um complemento, não necessariamente como um substituto para a CBDC da Nigéria, que é a Inaira, a gente já falou de Inaira aqui outras vezes, mas diferentemente da Inaira, que é uma criação centralizada, utilizada para pagamento dentro do ambiente regulado, essa emissão é privada por esse consórcio. Ela é interoperável com outras blockchains como o Bantu e a BNB Smart Chain, que são duas blockchains de baixo custo de utilização, e a ideia é ampliar essa compatibilidade da CNGN com as principais blockchains globais. De acordo, de novo, com o comunicado, essa Stablecoin não é uma Stablecoin de dólar, é uma Stablecoin pareada à Inaira nigeriana, que é a moeda local, moeda fiat local, e vai ter o lastro atrelado com os saldos em Inaira do projeto emissor nos bancos designados pelo Banco Central nigeriano. Então, a ideia é que entre a Inaira e outras moedas Stablecoins ou outras criptomoedas globais, essa CNGN faça esse papel de intermediário cambial digital para facilitar o uso disso, dessa infraestrutura, por parte dos nigerianos. Obviamente, o objetivo aqui mais óbvio é o envio de remessas para as famílias nigerianas entre diferentes países, ou seja, vai ser de fato um movimento de remittances, de envio de remessa internacional entre nigerianos em vários locais do mundo, e porque vai rodar em blockchains públicas, mas também tem o potencial de trabalhar em ambiente DeFi, etc. Então, vai ser interessante ver como essa utilização vai tomar forma como parte desse sandbox regulatório. O que eu achei de mais interessante nesse projeto é, primeiro, não é uma stablecoin de dólar, é uma stablecoin do fiat local nigeriano, que é uma moeda local, a Inaira. Segundo, a Nigéria já é um país que tem avançado na questão de moedas digitais, apesar da Inaira ser uma moeda emitida centralmente, ela foi uma das primeiras CBDCs, então isso mostra a inclinação do Banco Central nigeriano a adotar tecnologias para questões monetárias também. Mas eu acho que a terceira coisa que me chamou mais a atenção não é só o caso de uso, mas o fato disso estar dentro de um sandbox regulatório com blockchains públicas. Então, acho que vai ser interessante ver o avanço disso e o consumo disso pelo país em relação a utilizar essa stablecoin no contexto de DeFi, uma vez que isso não necessariamente está sob a batuta do Banco Central nigeriano. Então, vou continuar acompanhando, porque esse aqui é um tipo de caso de uso interessante para a gente ver e inspirar outros países também a fazer coisas similares e testar isso em outras circunstâncias. No terceiro drop de hoje, a gente volta a falar de regulação, agora olhando para questões de derivativos. A ISDA é um dos principais órgãos de alinhamento internacional em relação a derivativos, é a International Swaps and Derivatives Association, e eles publicaram essa semana uma documentação de guia olhando a utilização de garantias tokenizadas. Vocês já devem ter me ouvido falar aqui sobre a questão da eficiência operacional das blockchains, olhando para a gestão de garantias no mundo de mercado financeiro, são muitos processos, procedimentos, reconciliações para garantir quando uma dessas garantias é executada, ou seja, ela muda de mão, o custodiante muda isso de mão, tem um processo operacional pesado para garantir que essas garantias sejam transferidas de parte a parte, e operacionalizar isso, e blockchains são, pelo fato disso poder ser peer-to-peer e ser automatizados, são grandes destravadores de eficiência nesse espaço. O passo da ISDA falar de adoção de tokenização é porque o mercado de derivativos é gigantesco, só de valor de notion, o valor de face de derivativos, é estimado em 700 trilhões de dólares, trilhões de dólares. Obviamente, esse é o valor de face, mas o valor bruto é calculado em 20 trilhões, então isso é muito dinheiro. O que acontece é que para derivativos, em geral, as garantias ou as chamadas de margem usualmente utilizam saldos em conta, cash, ou os títulos, as securities, os títulos físicos, certificados, que são depositados ou são mantidos em custódia pelo banco correspondente, e, nesse caso, a ISDA colocou no seu livro-guia, colocou as citações dos casos de uso que vão ser utilizados, que podem ser agora utilizados, baseados em cash em blockchain e títulos em blockchain. Então, é importante, não só do ponto de vista de poder registrar essas garantias no blockchain, mas também do ponto de vista de executar essas garantias de maneira automatizada quando determinadas situações nos derivativos aconteçam e a garantia precise mudar de mão entre o tomador do derivativo, o que está operando o derivativo, e quando a chamada de garantia, a chamada de margem, é utilizada para esse cash baseado em blockchain, que aí a gente pode assumir que sejam depósitos tokenizados, que podem ser stablecoins ou outras cripto, ou títulos, ou seja, títulos tokenizados, ações, papéis de débito, etc., tokenizados, que também podem ser usados como garantia para serem raspados aqui, entre aspas, a garantia ser executada e essa garantia mudar de mão e esse registro ficar não só automatizado, mas também registrado de maneira imutável nas blockchains. isso significa também que dependendo da blockchain é possível que esse tipo de chamada, de margem, margin calls, sejam operacionalizados durante o final de semana. E aí a janela que usualmente quando tem essa chamada que o investidor vai precisar colocar mais garantia ou ter a garantia executada, você tem no business day local, você tem lá o final de semana ou o período fora do horário de negócio, nas blockchains você vai rodar 24 por 7 e isso muda a dinâmica e talvez mude até alguns cálculos quando você está fazendo análise de risco para as garantias que sustentam as operações de derivativos. É interessante ver isso, não é novidade, a ISDA já vem falando de como as blockchains podem melhorar as questões operacionais, está buscando padronizar o processo de derivativos em relação à arquitetura de dados e os processos para que isso seja mais fácil de ser implementado baseado em blockchain, além de apoiar discussões em que as questões legais atreladas ao uso de blockchain sejam de maneira formal reconhecidas tanto do ponto de vista de risco quanto do ponto de vista regulatório. Então esse é mais um passo aí adiante para a adoção, como eu sempre falo, a integração regulatória vai ser fundamental e a ISDA está fazendo isso o possível. E numa semana cheia de notícias tem muito mais. A Snake, a MemeCoin da rede Cardano lançou seu primeiro jogo Play to Earn. A Solana Foundation anunciou o seu superteam no Brasil. A Etherscan, a principal ferramenta de Block Explorer do Ethereum, adquiriu a Solscan, que é o seu equivalente na rede Solana. A Bungi, uma das principais empresas de commodities do mundo, investiu 4 milhões de dólares na Agrotoken, tokenizadora de direitos creditórios do agronegócio. A Rosenbridge lançou uma versão light da sua bridge entre Cardano e a blockchain Ergo, cobrindo os primeiros cinco ativos. O relatório Proof of Search de 2024 aponta para uma recuperação do mercado de trabalho em Web3. Os autores da Ready Player One preparam o lançamento do metaverso do filme. A Autoridade Monetária de Singapura, HKMA, lançou uma consulta pública sobre stablecoins. A Berkshire Hathaway, Specialty Insurance, a seguradora do grupo Berkshire Hathaway, anunciou a adoção da blockchain Corda para os seus negócios internacionais. E a Adara, que é a parceira de tecnologia da Finality, ganhou o contrato de infraestrutura para a CBDC na Espanha. Acompanhe a gente nas redes. No Instagram, Block Drops Podcast. No Twitter, Block Drops Pod. Block Drops.lens. Meu conteúdo em inglês no Twitter, em 0xMaurício. Na newsletter do LinkedIn. Ou escreva para a gente em blockdropspodcast arroba gmail.com. Você pode ouvir o Block Drops Podcast no Spotify, no iCollab, na Febra Bantec e em outras plataformas de streaming. E os salves de hoje para quem compartilhou os links que você encontra na descrição do episódio vão para Otávio Lima, Leonardo Cavalcanti, Felipe Ribe, Jeff Prestes, Marcelo Dechan, Kevin Gibson e Julio Faura. Não se esqueça de deixar aí as estrelinhas no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird, LFG. e aí F1LFG.